Música Olá estudantes, eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso e hoje nós temos mais uma série, mais um encontro da nossa série sobre as grandes lideranças religiosas a de hoje é de um monge tibetano budista que nós vamos conhecer melhor daqui a pouco sua vida, sua obra, suas ações filantrópicas mas antes disso, mando um abraço para a nossa professora intérprete de Libras, a professora Isabela Araújo muito obrigado e também a Ronaldo aqui da transmissão e a Guilherme da ETEPAC Guilherme que é editor, que gosta muito de estudar pluralidade e é isso aí e na tela nós temos o assunto de hoje qual será? Lideranças religiosas, mais uma vez Dalai Lama então é isso, vamos conhecer esse líder religioso Dalai Lama e é importante lembrar que com esta série nós buscamos o que? conhecer um pouco mais sobre algumas lideranças religiosas e a de hoje, um monge budista tibetano mas antes disso, trago para vocês uma reflexão do próprio Dalai Lama acompanhem comigo, vamos ver pouco importa o julgamento dos outros os seres humanos são tão contraditórios que é impossível atender as suas demandas para satisfazê-los tenha em mente, simplesmente, ser autêntico e verdadeiro Dalai Lama olha aí, ser autêntico e verdadeiro então vamos conhecer um pouco mais sobre esta figura sobre este ser sobre esta personalidade homenageada de hoje o Dalai Lama e lembrando sempre que aqui vocês têm um começo e eu quero que vocês estudem cada vez mais pesquisem com os seus professores de ensino religioso um pouco mais sobre o Dalai Lama e o budismo, o budismo tibetano trago para vocês a figura olha aí, uma fotografia do Dalai Lama então, Dalai Lama é esta figura aí para você conhecer bem mais uma vez, por favor olhem aí, o monge tibetano Dalai Lama e vamos conhecê-lo mais ainda vamos conhecer agora um pouco da biografia dele claro que conhecer a personalidade conhecer um pouco mais sobre a vida sobre a obra acompanhem comigo lembrar que ele é o 15º Dalai Lama nasceu em 1935 é um monge budista e líder espiritual libertano gostariam que vocês prestassem bem atenção ele é monge budista e líder espiritual ele é um líder espiritual e é o 15º Dalai Lama lembrando, adiantando aliás que Dalai Lama é um título vamos ver acompanhem ainda comigo ele recebeu o prêmio Nobel da Paz em 89 em reconhecimento a sua campanha pacifista para acabar com a dominação chinesa no Tibete vejam só vamos conhecer as ações dele contra a dominação da China ao Tibete vamos conhecer um pouco sobre essa região deste Dalai Lama que é o 15º nós já sabemos que ele é o que? tibetano é um monge é um líder religioso e ele é o 15º Dalai e lembrar que ele recebeu em 89 o prêmio Nobel da Paz prestem bem atenção prêmio Nobel da Paz e ainda um pouco mais sobre a tradição religiosa a que ele pertence acompanhem comigo sobre o budismo mas o que é o budismo? estou tentando agora aqui com vocês mostrar um pouco o que é o budismo acompanhem é uma religião indiana baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama conhecido mundialmente como o Buda lembrar que a palavra Buda é um título que significa o iluminado então prestem bem atenção budismo suas origens indiana nós temos o grande nome do Siddhartha Gautama o nome Buda é o iluminado vejam só acompanhem de caráter filosófico surgiu onde? na Índia Antiga como uma tradição ascética o que é ascética? místico mística entre os séculos 6 e 4 antes de Cristo vejam que é uma tradição religiosa muito antiga e o nome aqui vejam só os ensinamentos do Siddhartha Gautama e lembrar que quando a gente fala de Buda significa o iluminado trago para vocês agora uma imagem uma representação de Siddhartha Gautama então vejam só é sobre essa tradição religiosa que o nosso 15º Dalai ele pertence vamos lá e vamos acompanhando sempre ainda um pouco mais sobre a biografia dele nós já sabemos que ele é tibetano mas vamos conhecer algumas coisas mais específicas acompanhe comigo ele nasceu na aldeia de Itakeste onde ela fica no leste do Tibete mas o que é o Tibete? é uma região localizada no sudoeste da China no dia 6 de julho de 35 ele é filho de uma família de agricultores e recebeu o nome de Llamo Dumpre com 2 anos de idade foi reconhecido pelos monges tibetanos como a reencarnação do 13º o que? Dalai Giatazu então vejam só aqui nós já sabemos esses pontos ele nasceu em 35 e ele foi reconhecido pelos monges tibetanos como sendo a reencarnação do 13º Dalai então prestem bem atenção como eu já falei anteriormente que Dalai Lama é um título e lembrar que ele é um líder espiritual tibetano e vamos adiante lembrar que eu falei a vocês que ele foi reconhecido como a reencarnação do 13º Dalai olhem aí Giatazu certo? na tela uma fotografia de Giatazu que é o 13º Dalai quem foi ele? foi um reformador intelectual que provou ser um político hábil ele foi responsável por combater a expedição britânica ao Tibete restaurando a disciplina na vida monástica e aumentando o número de funcionários leigos para evitar que o poder excessivo fosse colocado nas mãos dos monges prestem bem atenção o 15º Dalai que é esse o homenageado de hoje que nós estamos discorrendo a aula sobre ele ele vai lutar contra o que? lutou contra a dominação da China ao Tibete e ele foi escolhido ali como o grande Dalai e foi reconhecido como sendo a reencarnação do 13º esse 13º que lutou contra o que? a dominação britânica no Tibete então vejam só um pouco mais sobre a história desse 15º Dalai Lama vocês podem pensar mas o que é o Tibete? na tela nós temos aqui o que minha gente? nós temos um mapa mostrando olha aí o Tibete a região da China vejam só próximo ao Nepal e ao Butão Índia então para vocês conhecerem um pouco mais sobre a localidade onde nasceu e é isso aí que tal você estudar com o seu professor de ensino religioso ou de outra disciplina história geografia outro componente um pouco mais sobre o Tibete a China o Budismo o Dalai as propostas do Budismo trago para vocês também o que? uma imagem do Tibete olha aí o Tibete essa região na China essa região onde nasceu o nosso 15º Dalai vejam só acompanhando conhecer um pouco mais vejam só que é muito importante conhecer a vida a obra dessas personalidades que aqui em nosso componente nós estamos buscando vamos ver aqui já falei a vocês que Dalai é um título acompanhem comigo Dalai Lama é um título é o chefe de estado e líder espiritual do Tibete é o título de uma linhagem de líderes prestem bem atenção da escola Gelug ou seja é uma escola do Budismo tibetano em se tratando de um monge Lama é reconhecido por todas as escolas do Budismo tibetano os Dalai Lama foram os líderes políticos e espirituais também é claro do Tibete entre os séculos XII até 1959 residindo em Yaza prestem bem atenção mais uma vez a força a personalidade deste grande líder lembrar que o título como já falei anteriormente é um título dado a um líder espiritual e político do Tibete e lembrar do que do Budismo tibetano e lembrem-se que eu estou adiantando falei anteriormente breve que ele vai lutar contra o que a dominação chinesa nessa região agora vamos lá vamos conhecer um pouco da preparação dele como eu já falei a vocês desde criança ele foi reconhecido como a reencarnação de um grande Dalai acompanhem comigo a preparação do Dalai com 4 anos de idade a criança ele foi separado de sua família e levada para o palácio de Potala situado na montanha do Tibete preste bem atenção na capital de Lhasa onde começou sua preparação para assumir a liderança como Dalai Lama foi empossado como líder espiritual do Tibete e o Dalai Lama passando a se chamar o que Jampel Ghiatazo preste bem atenção que ele começou a sua preparação espiritual aos 4 anos de idade e é importante sempre tocar nessa tecla um líder espiritual e político e há o que a sua preparação intelectual mas como se deu essa preparação intelectual vamos ver quais foram as disciplinas os componentes que ele estudou vejam só foi uma formação rigorosa essa preparação dos 6 anos de idade lembrar que ele entra com 4 ele começou a estudar e quais foram as disciplinas olhem só filosofia budista arte e cultura tibetana gramática inglês astrologia geografia história ciências medicina matemática poesia música e teatro olhem só as disciplinas as matérias que vocês conhecem muitas delas claro que o nosso jovem veja só ele quando criança começou a estudar essas disciplinas esses conhecimentos para assumir o título do Dalai Lama esse líder espiritual e aqui trago para vocês já que estamos falando sobre monges tibetanos acompanhem comigo olhem só essa fotografia vejam só a indumentária são jovens certo são monges tibetanos olhem a roupa deles certo e o nosso Dalai pertence justamente a essa linhagem certo de monges tibetanos então é importante sempre conhecer mas falamos um pouco que ele foi contra a dominação da China a China a sua região ao Tibete onde ele nasceu vejam só acompanhem comigo em 1950 após a invasão do Tibete pela China o partido comunista chinês passou a controlar a província de Khan Dalai com apenas 15 anos assume o poder político do país em 51 o Dalai Lama e outros integrantes do governo assinam um acordo de 17 pontos com o qual a China pretendia adotar medidas para a libertação do Tibete vejam só a importância certo desta personalidade desse líder religioso para com a sua região essa luta contra a dominação é por isso que em vários momentos em nossa aula de hoje estamos sempre citando essa questão líder religioso líder político vejam só então acompanhem e aqui trago uma foto para vocês dele jovem olha aí certo conscientizando falando justamente nesse momento em que a China pretendia o que invadir a região do Tibete então por isso mais uma vez dá para entender o líder religioso e o líder político então é por isso conhecer mais uma vez a fotografia por favor vejam só olhem e reflitam sobre essa questão e vamos adiante agora trago para vocês os anos de 54 e 59 o que será que houve nesses dois anos na vida desse líder religioso acompanhem comigo em 54 o Dalai Lama foi a Pequim vejam só realizar acordos com Mao Tse Tung presidente do governo popular da China mas a tentativa de buscar soluções pacíficas para a libertação do Tibete foi frustrada em 59 com 23 anos Dalai Lama realizou o exame final no templo de Lhasa durante o festival anual de Mulan ou seja oração tendo passado e premiado com o grau de doutorado em filosofia budista já dá para observar mais uma vez o conhecimento intelectual e o engajamento político mas houve a questão do exílio do nosso Dalai acompanhem comigo em 59 após o fracasso de uma rebelião nacionalista o governo chinês Dalai Lama junto com outros líderes tibetanos e seus seguidores a convite do governo indiano exila-se na Índia e aí instala provisoriamente o governo tibetano nas montanhas da Índia então ao exílio dele ele sai do Tibete então vejam só toda essa caminhada que nós temos e trago mais ainda sobre o exílio acompanhem em maio de 60 ele se transfere definitivamente para a região para uma outra região desde então milhares de refugiados se transfere para o local que se tornou o maior centro de exilados tibetanos na Índia com o governo fora do Tibete o Dalai Lama luta para preservar a cultura tibetana ou seja vejam só acompanhem ele mesmo fora de sua região ele lá estando na Índia no exílio ele lutou para continuar a cultura para permanecer a cultura e a identidade do seu povo e vejam só ainda mais sobre o exílio acompanhem várias propostas de paz foram levadas ao governo chinês entre elas transformar o Tibete em santuário onde todos poderiam viver em harmonia e digo ainda em 67 o Dalai Lama iniciou uma série de viagens por diversos países levando sua crença e a esperança de encontrar paz entre os povos esteve com o Papa Paulo VI em 73 e com João Paulo II e em diversos momentos então vejam só a proposta de paz e de harmonia deste líder trago para vocês uma fotografia do Dalai Lama com o Papa João Paulo II lembrando sempre que o Dalai foi o que? Prêmio Nobel da Paz certo? então é conhecer a proposta desse líder religioso e também político sobre o Nobel da Paz acompanhem em 89 recebeu o prêmio Nobel da Paz recebeu também o título de Doutor Honoris Causas conferido pela Universidade de Seattle em Washington em reconhecimento por seu trabalho difundindo a filosofia budista e por seus esforços em busca dos direitos humanos e da paz mundial gostaria de frisar bem esse ponto um líder religioso certo? esse líder religioso que lutou e luta pela questão dos direitos humanos e a paz então vejam só a perseguição a luta a resistência a preservação de sua cultura estão nas propostas desse líder religioso e já finalizando nós temos que em 2011 Dalai Lama anunciou que deixaria o comando político dos tibetanos o sufrágio a reunião ocorreu na Índia onde o parlamento se reuniu no exílio onde se reúne aliás desde 59 embora não tenha nenhum efeito prático já que o tibete não é reconhecido como uma nação independente e a eleição constitui uma mudança de costumes é importante lembrar que ele luta para o reconhecimento de sua região da terra onde nasceu o tibete mesmo fora de sua região mesmo exilado na Índia ele luta pela conscientização pela cultura de sua região o tibete então é isso são esses pontos importantes e ainda trago para vocês finalizando nós temos acompanhe em abril de 2019 o Dalai Lama de 83 anos esteve internado no hospital de Nova Delhi na Índia com a infecção pulmonar depois de recuperado ele volta para casa no norte da Índia onde reside então vejam só essa questão de luta preservação de sua cultura e de sua tradição religiosa e trago para vocês frases para finalizar frases do Dalai Lama acompanhe só existem dois dias no ano que nada pode ser feito um se chama ontem e o outro se chama amanhã portanto hoje é o dia certo para amar acreditar fazer e principalmente viver cultivar estados mentais positivos como a generosidade e a compaixão decididamente conduz a melhor saúde mental e a felicidade pouco importa o julgamento dos outros como nós vimos no início os seres humanos são contraditórios que é impossível atender as suas demandas para satisfazê-los tenha em mente simplesmente ser autêntico e verdadeiro lembrando que esta última nós iniciamos e fechamos com ela justamente para que você estudante aprenda a questão de que o valor a vida e lembrar que com esta série nós buscamos o que? justamente mostrar líderes religiosos de várias tradições lembrando que aqui nós não podemos colocar todas não temos tempo para isso mas vocês em casa com os seus professores podem pesquisar líderes de outras tradições religiosas e filosofias de vida que por uma questão ou outra não foram citados mas que vocês podem estudar vocês podem adentrar então é isso aí então vamos lá adeo hoje monge budista líder religioso então mando mais uma vez um abraço para o nosso amigo Guilherme da Eterpac certa questão da edição a Ronaldo do som e a professora Isabela e a todos vocês estudantes continuem conosco estudando aqui as tradições religiosas a pluralidade o respeito a dignidade humana um forte abraço e aí a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma